Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente, dessa vez para o nosso bate-papo semanal. Queria conversar um pouco com vocês a respeito de clarividência. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é um vídeo que vai ter muita audiência porque todo mundo me pergunta, poxa, Rodrigo, eu quero ser um clarividente, como é que eu faço para desenvolver isso? Onde compra clarividência? Compra na farmácia? No nosso hipermercado de bairro ou em qualquer lugar? Será que eu ganho clarividência aqui na Loto Fácil? Eu vou lá na Mega Sena, jogo e ganho clarividência. Não é assim que funciona, senhores e senhoras, porque não, não é mesmo? Não é assim que funciona, ok? Muita gente me pergunta a respeito de clarividência, muita gente me pergunta sobre como é que é ser clarividente, hein? Hein, ô mão da... Gente, clarividentes não pedem para ser clarividentes, ok? Nem videntes, nem clarividentes, nem médiuns, nem sensitivos, nem ninguém que realmente tem um dom ou nasceu com uma faculdade mental ou uma habilidade diferente dos demais. Ninguém pede isso, ninguém nasce falando, ô Deus, eu queria nascer, deixa eu ver, com clarividência, deve ser legal. Não é assim, entendeu? Clarividência também não se compra em algum lugar, clarividência não estala o dedo falando, nossa, eu virei clarividente agora. Tô vendo coisas, tô vendo coisas. Não é assim que funciona. Eu vou dar alguns pontos de vista meu, particulares, sobre a clarividência, o que é um clarividente, de certa maneira, como isso funciona e... como pode realmente acontecer a clarividência num ser humano, tá bom? De novo, são experiências minhas, conceitos meus e acho que é interessante cada um realmente entender o ponto de vista dos outros, ok? Então vou dar minha opinião, caso vocês tenham outras opiniões, a gente conversa sobre. Mas, quando eu descobri que eu era clarividente, foi aos seis anos de idade. Aos seis anos de idade, eu comecei a ver coisas, sentir coisas e perceber coisas estranhas acontecendo na minha antiga casa, ok? Melhor dizendo, na casa onde a minha família toda morava junto. Hoje eu moro sozinho. Mas, na época, quando todo mundo morava junto, era aquela bagunça de família, eu comecei a ver coisas estranhas. Com seis anos de idade, ver coisas estranhas é curioso. Ou você realmente se transforma numa criança completamente assustada no mundo, né? Afinal, você começa a ver coisas disformes. Ou você se diverte e interage com aquilo. Eu, de certa maneira, em certas épocas, não sabia como lidar. E nos últimos anos, realmente, eu me diverti bastante com a clarividência numa casa repleta, repleta de coisas estranhas acontecendo. E tem coisas, tem histórias sensacionais a contar pra vocês. Tem coisas muito curiosas que aconteceram comigo, mas não vem ao caso agora, né? A clarividência surgiu aos seis anos de idade. E eu comecei a ver coisas estranhas, vultos passando, obviamente, ok? Toda casa tem o seu domo evoi, toda casa tem o seu espírito estranho, ruim, que habita no seu lar. Seja um vulto, um obsessor, um bestial, ou qualquer tipo de ser que está lá pra te fazer companhia. É exatamente isso. Existem criaturas entrando e saindo da sua casa nesse exato momento e você não tem a menor noção disso. Não adianta ficar procurando, olhando pros lados, não. Porque ele deve estar bem escondidinho, esperando você dormir. Olha o susto do tio Spooky, não é mesmo? Mas é verdade. Então é muito difícil lidar com a clarividência aos seis anos de idade. Eu aprendi a lidar com ela anos e anos depois e eu acabei me divertindo com essa faculdade. Mas, de novo, medo sempre surge. A gente sempre tem medo, tem insegurança. Por quê? Porque é sempre a mesma covardia aos seis, sete, oito anos, dez anos, doze anos de idade. Quando a gente aprende a lidar com isso, perde a graça. Ninguém vem aqui, ninguém entra. Quando realmente é pra entrar, eles ficam com medo. Falando, estamos na casa do Rodrigo Spooky. Vamos embora, vamos embora. Porque sabe que eu vou olhar, vou falar, ok, já te vi, vai embora. Mas quando a gente é criança, a coisa é mais complicada, ok? Muita gente aqui tem filho e me mandou e-mails dizendo ah, meu filho vê, meu filho vê, minha filha tá vendo e tudo mais. Eu vou te falar a minha opinião, ok? A clarividência é uma faculdade muito interessante que as pessoas nascem com, ok? e ela para em alguns momentos da vida. Então, até os sete anos de idade, oito anos de idade, a criança realmente, ela tem essa habilidade mais ligada, a minha opinião, a pureza, a ingenuidade, a realmente a ter todos os pontos de energia mais sensíveis. Então, isso faz com que ela interaja muito rápido com o ambiente que ela tá, interaja com os seus guias e protetores que estão olhando e isolando por ela. Afinal, ela está completamente desprotegida do mundo. Mas depois dos sete, oito anos de idade, a clarividência, ela vai diminuindo. Ela vai perdendo um pouco sua força, ok? Pela grande maioria das crianças e ao longo da vida ela desaparece. Não há necessidade dessas crianças exercitarem ou exercerem essa atividade caso elas não queiram. Então, elas têm a total liberdade de escolher. Eu quero ou não quero desenvolver. eu quero ou não quero e ainda permanecer com esse dom. Ao longo da nossa vida, quando entramos no mundo material, a clarividência e outros dons relacionados à mediunidade, eles vão perdendo sua força porque nós temos a necessidade de criar nossa vida, de exercitar nossa matéria, de ir atrás de um emprego e viver disso. Então, nós nos entregamos à matéria e o mundo espiritual, ele perde um pouco a sua força para nós. Então, dificilmente essas pessoas vão realmente se importar com a clarividência, sabendo que tem muitas contas a pagar, ok? No meu caso, a clarividência realmente ela parou uma certa época da minha vida e voltou muito forte depois, ok? Então, foram anos sem... depois com, parou, foi, voltou, foi, voltou. Por quê? Eu não sei dizer. O universo simplesmente conspirou dizendo vamos deixar o Rodrigo em paz. Me deixaram em paz, mas depois voltava com mais força. Parava, depois voltava com mais força. Com o tempo e a minha curiosidade, eu fui atrás. A minha clarividência, obviamente, no começo, ela era uma clarividência muito fraca, ou seja, eu conseguia ver vultos passando, mas eu não conseguia identificar o que realmente eles eram ou o que realmente eles queriam. Com o tempo e com as práticas de meditação, de oração, que eu fui aprendendo com grandes instrutores espirituais ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo cada vez mais a habilidade de articular essa clarividência e conseguir ver certas coisas que eu não conseguia ver. Então, os vultos começaram a ter rosto. Os vultos começaram realmente a se manifestar de uma maneira dizendo Oi, eu estou aqui, eu existo. Alguns falavam, outros não. Obsessores até mesmo se apresentavam dizendo Oi, eu sou um obsessor. Por incrível que pareça, isso aconteceu algumas vezes. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo e perdendo o meu medo. Mas, de novo, eu nasci assim. Clarividência não se compra no supermercado, não se compra na farmácia, muito menos no mercado livre. Ok? Não fazendo propaganda do mercado livre, mas você não entra no mercado livre, escreve Clarividência e, de repente, chega na tua casa, lá um cara aperta certos pontos do seu corpo e você começa a ver coisas. Não é mesmo? Não é assim que funciona, gente. Ok? Então, aqueles que querem desenvolver a clarividência e não têm essa habilidade ou essa faculdade mental surgir da florada no seu corpo, eu dou um conselho. Não queiram ter isso. Não queiram ver coisas que nós clarvidentes ou videntes ou médiums ou sensitivos eles conseguem enxergar. Não é legal. Não é legal. Ok? Ah, eu queria ver um bestial. Cara, se você visse um bestial de duas uma, ou você perdia sua cueca na hora ou você saia correndo, entendeu? Porque não é uma coisa legal de se ver. Foram 25 anos de estudo para chegar onde eu cheguei. Só numa sala de aula para aprender a desenvolver a técnica que eu trabalho foram 12 anos. 12 anos com a bundinha sentada numa cadeira. Aprendendo com instrutores espirituais e praticando sempre. Sempre praticando, sempre exercitando, sempre tratando pessoas. Sempre. Então, imagina você sempre tratar pessoas sempre buscar desenvolver. Não pode fumar, não pode beber, não pode ir para a balada. É, amigão. Não pode ir para a balada porque você vai atrair coisas ruins para dentro da sua casa. Você vai começar a ver coisas ruins. Você vai perceber que tem coisas ruins te seguindo. E aí? O que você faz? Não adianta ser só clarividente nessa hora, não. Você tem que rebolar para conseguir tirar essas coisas. Então, não adianta só dizer opa, eu quero ser clarividente. Depois de 5 minutos eu não quero mais. Não, não. É brincadeira. Brincadeira. Tô fora, tô fora. Não é assim que funciona, cara. Então, eu falo de coração. Não busquem desenvolver uma coisa que vocês não nasceram com. Para aqueles que querem desenvolver algo interessante, existe a sensibilidade de energias, ok? Eu devo dar alguns workshops mais para frente desse tipo de técnica para que vocês consigam desenvolver cada vez mais a sensibilidade a energias. Isso é fácil, isso não tem problema, isso pode ser usado todos os dias, tá? Eu lembro que em 2006, 2005, na verdade, em 2005, eu trabalhava numa empresa e eu era gerente de uma área, naquela época eu já era gerente de uma área, e eu tinha uma equipe que eu controlava e toda sexta-feira a gente tinha um almoço com o gerente de cada equipe ou responsável de cada equipe. Muito bem. Eu fui nesse almoço e eu já fazia cursos dessa técnica que eu trabalho hoje desde 2001, 2002, eu já estava aprendendo essa técnica. E eu entrei na hora do almoço e por uma coincidência eu quis sentir a energia dos alimentos. E eu percebi que tinha uma energia tão ruim em cada prato, tão ruim, que eu falei putz, eu não vou comer. Não sei, me deu uma louca, eu falei eu não vou comer. Muito bem. Todo mundo comeu, todo mundo se esbaldou e todo mundo perguntando pô, Rodrigo, você não vai comer? Eu falei não, essa comida não, melhor não. Eu não estou legal do estômago, eu inventei uma mentira só para não ser chato, afinal, uma hora dessa você fica numa situação chata. Beleza. Terminou a reunião depois de duas horas mais ou menos, eu já esfomeado, saí correndo, encontrei o primeiro restaurante que eu vi na rua, falei é aqui que eu vou comer. Comi. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira ninguém foi trabalhar. Todo mundo ainda estava com intoxicação alimentar. Eu devia ter comida porque eu ganhava um dia extra de descanso. mas é verdade, todo mundo acabou ficando doente, menos eu. Eu senti realmente aquela energia e eu na hora falei nossa, funciona, a técnica que eu trabalho funciona. E funciona mesmo. E isso foi legal. Essa sensibilidade, energia pode ser aprendida, mas a clara evidência, a avidência e outras técnicas relacionadas a isso levam-se anos para você desenvolver um pouquinho dessa consciência caso você não tenha acordado, despertado para o mundo com essa faculdade, ok? Então não queiram ter coisas que vocês não têm ainda desenvolvido, ok? Bom, como vocês viram, a clara evidência não é uma coisa tão simples e fácil de se lidar. Então, para aqueles que realmente querem e porque querem comprar a clara evidência na farmácia, saibam que é um risco muito grande que vocês estão correndo, afinal, é uma faculdade mental extremamente evoluída, desenvolvida e vocês têm que constantemente aprimorar e esse aprimoramento é um resguardo que a gente tem, os clarividentes acabam tendo no mundo porque nós não podemos baixar a nossa vibração, não queremos realmente ver coisas estranhas, sejam embaladas, bares e restaurantes, nós ficamos reclusos do mundo e alguns têm que realmente ter uma vida mais segrada até sexualmente falando, o sexo para a clara evidência, para o clarividente ainda tem os aspectos de sujeira se você tem uma parceira ou um parceiro que tem pontos de energia ruins ou sujos que bebe, fuma, usa drogas isso passa para você e isso interfere na sua vibração, no seu campo vibracional interfere naquilo que realmente você pode fazer para ajudar o próximo e obviamente que isso interfere em toda a sua vida gerando um desequilíbrio no seu sistema de energia no seu sistema orgânico ok? então já começa a complicar não é tão simples assim cigarro interfere claro que interfere bebida interfere muito tá? compulsividade de sexo interfere muito então a gente tem que ter uma vida muito chata muito regrada ainda mais aqueles que utilizam clara evidência para poder ajudar as pessoas tem que se resguardar cada vez mais porque o nosso compromisso para com aqueles que realmente precisam da nossa clara evidência das nossas técnicas e terapias enorme então a gente não pode realmente se expor ao mundo dessa maneira tá? então imagina você que quer clara evidência e comprou numa farmácia de manipulação chega em casa e descobre que grande parte da sua vida vai ser enclausurado entre aspas você vai ter que se privar de certas coisas no mundo você vai ter que se privar de coisas que você gostaria de ter agora e não vai poder porque você desenvolveu a sua clara evidência entenderam a diferença? então não queiram ter e desenvolver algo que vocês não vão saber controlar e não tem as responsabilidades ainda abertas para isso como eu falei a clara evidência é uma grande caixinha de surpresas existem clara evidências que ainda não tem habilidade completamente desenvolvida existem médiuns que estão buscando desenvolver cada vez mais essas técnicas ok? o que eu falo para vocês é busquem realmente as religiões a cultura de civilizações que ainda encontram-se adormecidas os grandes Vedas Upanishas os grandes mestres do Budismo do Hinduísmo trazem esse conhecimento de uma maneira inacreditável eu acho que foi um período incrível quando eu tive com os grandes Budistas com os grandes mestres hindus com aqueles que traziam o conhecimento dos grandes Vedas antigos dos Upanishas antigos trazem essa habilidade faculdade mental e a forma de como vocês lidam com a clarividência como vocês despertam cada vez mais isso para aqueles que já nasceram com esse dom ok? para aqueles novamente que estão querendo desenvolver qualquer tipo de percepção eu vou abrir os shops logo logo em breve e eu devo convidar as pessoas para começar a entender como funcionam essas técnicas o porquê vocês realmente devem ter isso como um grande aliado na vida de vocês ok? bom meus amigos isso é só um vídeo realmente para comentar um bate-papo sobre a clarividência e os riscos que vocês podem correr as privações que vocês vão ter que ter tá? então fica aqui esse vídeo só para que vocês entendam como uma forma ilustrativa do que realmente é ser um clarividente e os riscos que nós corremos no dia de hoje ok? então meus amigos eu agradeço muito caso vocês queiram mais um vídeo falando sobre a clarividência falando sobre realmente cada detalhe sobre essa técnica eu posso abordar mas de novo é um vídeo para aqueles que já tem essa faculdade desenvolvida e queiram cada vez mais aprender aqueles que realmente não possuem isso fica só como uma curiosidade afinal os riscos são grandes e eu não quero ninguém se machucando no meu canal ok? bom meus amigos fica aqui mais um vídeo para o nosso bate-papo semanal espero que tenham gostado não deixem de deixar o seu comentário de conversar comigo eu agradeço de novo a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal agora estão buscando conhecimento espiritual para cada vez mais ajudar a humanidade a se desenvolver ajudar a si mesmo ajudar a desenvolver a sua vida a sua família buscar esclarecimentos dentro do mundo espiritual de seus problemas daquilo que realmente tudo que está acontecendo com você e afligindo você dentro do seu lar ok? muito obrigado a todos vocês e como eu sempre digo bons sustos a todos vocês Obrigado.